Quanto vai ganhar o vencedor da Supercopa do Brasil? Tem confronto nesse sábado entre Palmeiras e Flamengo. O vídeo de hoje do canal do Nicola traz a resposta e fala também sobre o São Paulo. Dória e Lianco estão nos planos do Tricolor? Quero te falar ainda sobre o Palmeiras, que vai fazer muito dinheiro com o Kevin. A comparação é extraordinária. E Luan foi procurado pelo Corinthians com uma proposta de rescisão do contrato, mas não houve acordo. Falo também sobre uma suposta lista de dispensas no Atlético Mineiro. As últimas do mercado, bastidores, o futuro de Cueva. Será que o peruano pode voltar ao futebol brasileiro? Tudo isso e muito mais a partir de agora. Não sei antes me apresentar, sou Jorge Nicola, jornalista esportivo, trabalhando no meio há bastante tempo, com passagens por ESPN, Diário de São Paulo, Rádio Bandeirantes, Bradesco, Esportes, FM. E a missão por aqui é deixar você por dentro das últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Para não perder nada, só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se e ativar as notificações. Beleza? Se curtiu o vídeo também, deixa o like. Bora começar contando que todo esse conteúdo é um oferecimento de Betwinner, a casa de apostas esportivas que preparou as melhores cotações para Flamengo e Palmeiras. Palmeiras e Flamengo, Supercopa do Brasil, às 16h30 desse sábado. Vitória do Palmeiras paga 3,28. O empate também paga 3,28. E a vitória do Flamengo garantindo 2,24. Quero mostrar na tela uma condição de apostas curiosa. Quem vai marcar gol na partida desse sábado? Se o Gabigol, por exemplo, balança as redes, você pega 2,20 para cada real apostado. Já um gol do Pedro vale 3 reais, do Hendrick valendo 4,32. Mas minha aposta hoje vai ser na vitória do Flamengo. Estou colocando 400 reais com essa cotação de 2,24 para voltarem 896 reais. E você, como é que vai apostar nessa partida? Então você sabe, para participar e apostar na Betwinner é super simples. É só pegar o link que está no comentário fixo, faz seu cadastro e usa o código bônus que é Nicola1 para ter direito a 100% de bônus no valor do seu depósito. Sempre lembrando que só dá para apostar a partir dos 18 anos de idade. E você precisa jogar com responsabilidade e não vai gastar um dinheiro que você não tem ou uma grana que vai ser necessária no seu dia a dia. Combinado? Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias. Quero abrir contando que o Brasil venceu o Paraguai no Sul-Americano Sub-20. Era o último jogo da primeira fase, da fase de grupos. E esse resultado de virada do Brasil garantiu a primeira colocação na chave. E se o Brasil passou em primeira, a Argentina foi eliminada nessa sexta-feira. derrota por 1x0 para a Colômbia, a Argentina termina sua participação com três derrotas e uma única vitória contra o Peru. Bora contar aqui João Neto, centroavante de 19 anos de idade, que disputou a Copinha pelo Fluminense, foi um dos seis atletas indicados por um scout do Barcelona que esteve em território brasileiro durante a Copinha. Ele agora observa os jogos do Sul-Americano atrás de mais jogadores de ouro na possibilidade de serem contratados pelo Barcelona B. Bora contar ainda aqui Gilberto, o atacante do Cruzeiro, foi inscrito pelo time, está registrado no boletim formativo diário e relacionado para a partida de logo mais às 10h30 contra o Atlético e vai ficar na disposição do Paulo Pesolano. Para fechar o giro de notícias, contar que o Gabigol marcou gol nas três decisões de Supercopa que disputou. Será que tem mais um gol dele? Seria o quarto gol em quatro jogos, garantindo ou ampliando esse recorde. Falo também sobre o Curitiba, que vai pagar um milhão e meio de euros usou mais ou menos R$ 8,2 milhões para comprar o Bruno Viana, zagueiro de 27 anos de idade, que pertence ao Braga. Ele chega em definitivo, vai assinar um contrato de três temporadas e a saideira do giro de notícias. O Atlético Mineiro só aceita negociar o Caleb com o Fortaleza. Em definitivo, qualquer possibilidade de empréstimo, de acordo com o que eu ouvi de um dirigente do Galo, está completamente descartado. Por falar em Supercopa do Brasil, bora trazer números e curiosidades a respeito do grande jogo desse sábado, Palmeiras e Flamengo. Quem vai ganhar a primeira grande Copa na temporada? Times que têm se enfrentado e têm monopolizado as intenções e as atenções do futebol brasileiro nos últimos tempos. Vejo o Palmeiras com mais coletivo, o Flamengo com mais individualidades. E o vencedor da partida desse sábado vai levar R$ 10 milhões de prêmio da CBF. Essa é a grana projetada para o campeão. O vice vai ficar com R$ 5 milhões. Só a título de curiosidade, o estadual que mais paga prêmios ao campeão é o paulistão, que vai desembolsar nessa temporada R$ 5 milhões. Ou seja, o campeão da Supercopa do Brasil em apenas um jogo vai faturar o dobro do que aquele que levar ao campeonato paulista por um período bem maior de mais ou menos 90 dias. O campeonato carioca ainda nem definiu se vai haver prêmio ao campeão nos últimos dois anos não houve nada. No campeonato gaúcho, no campeonato mineiro, não há qualquer premiação. Antes de mudar de assunto, só contar que nos últimos confrontos entre Palmeiras e Flamengo, vantagem grande do Flamengo nos últimos dez jogos são cinco vitórias do Flamengo, quatro empates e só uma vitória do Palmeiras. Só que essa única vitória se deu justamente na final da Libertadores, assegurando um título para lá de importante, com um gol de Deverson em falha de Andrés Pereira. Quero falar agora sobre o Vasco e suas prioridades que diz respeito ao investimento fora das quatro linhas. Desde que a 777 chegou ao Vasco, salários passaram a ser pagos em dia, investimento superior a 100 milhões de reais com contratações para 2023, outros atletas chegarão. E em meio a tudo isso, a 777 tem feito melhorias no CT Moacir Barbosa, que é o CT do time profissional. Entre as coisas que já foram feitas está, por exemplo, o pavimento do estacionamento do time principal e também dos funcionários. Um dos corredores que levam os atletas até o campo também passou a ter paredes com fotos e imagens de conquistas e também jogadores importantes que já passaram pelo clube. Os próximos passos, melhoria das condições do gramado e na infraestrutura. Somente depois que o CT do Vasco estiver em melhor condição e mais pronto para receber os jogadores, especialmente jogadores importantes, é que a 777 pensa em investir em melhorias em São Januário. Sabe-se de todas as dificuldades, dos problemas que o estádio antigo do Vasco tem sofrido, mas por questão de planejamento e gastar dinheiro, hoje o foco está em melhorar o CT, depois pensar na condição do estádio. Quero falar agora sobre o Atlético Mineiro e as especulações a partir da informação de Everton Guimarães, dos caras mais respeitados em Belo Horizonte, a respeito de uma saída de vários atletas do Galo. Segundo o Everton, pode deixar o clube nos próximos dias. Os meias Johan e Natan, o zagueiro Natan Silva, os atacantes Vargas e Allan Kardec, além do lateral esquerdo, o Dodô. Tudo para que o Atlético pudesse economizar em folha salarial. Procurei um dirigente do Galo para checar essa informação e o que eu ouvi foi o seguinte, abre aspas, não existe nenhuma lista, inclusive já temos um elenco bastante enxuto nesse momento, fecha aspas, até fui conferir para entender como é que anda essa história do tamanho do elenco do Atlético, são 29 jogadores à disposição no grupo principal, de fato é um número pequeno. Você começa a entender que o grupo é grande quando você tem mais de 35, 40 atletas. Com esses 29, o Atlético vive uma situação de um grupo curto, de um grupo pequeno, por exemplo, o Guardiola, que é conhecido por trabalhar com times com elencos enxutos e pequenos, o Guardiola costuma ter 28 atletas. Só vale a lembrança de que se o Atlético negociar o Caleb e os outros seis jogadores citados pelo Everton Guimarães, passaria a ter apenas 22 jogadores. E aí não teria gente nem suficiente para colocar no campo e para completar todas as vagas do banco de reservas. Se você utilizar todas as opções do banco, você conta com 23 atletas entre os titulares e os exervas. Prometo ficar de olho nessa história para trazer novidades para vocês sobre atletas e negociações no Galo. É natural que Johan e Natan estejam à disposição do mercado. Também imagino que se pintar a proposta pelo Natan Silva, não exista grande dificuldade por parte do Atlético em negociá-los. Quero falar agora sobre Christian Cueva. Lembra dele? Meia atacante, peruano, com passagem de algum destaque, especialmente pelo São Paulo. Ele está deixando o futebol saudito. Está livre no mercado, inclusive. Já rescindiu seu contrato com o Alfa Itá, da Arábia Saudita, onde estava desde 2020. E ele está voltando para a América do Sul, mais especificamente para o Alianza Lima. Se você, brasileiro, achou que o Cueva poderia pintar por aqui, não. Negociações bastante avançadas com um time onde ele já defendeu e passou com destaque entre 2014 e 2015. Não acredito que o Cueva, hoje, seria uma boa alternativa para clubes brasileiros, se no auge da condição física. Ele já arrumava bastante problema fora do campo. Imagina agora, sem ter a melhor condição atlética. Nunca foi um cara extremamente profissional, muito dedicado e que siga a sua carreira no futebol perua. Quero falar agora sobre o São Paulo e reforços. Começando por Erisson, que vai ser anunciado nas próximas horas como novo reforço do Tricolor. Já está tudo certo. Entre o São Paulo, o Erisson e o Botafogo e o atacante que chega para ser reserva do Caleri teve papel fundamental no acerto. O Erisson preteriu o Curitiba ao São Paulo. Ele não quis jogar no coxa para fechar com o Tricolor. A partir daí, o Botafogo precisou chegar a um acordo com o São Paulo. O Tricolor vai desembolsar cerca de um milhão e meio de reais. Desembolsar não seria o termo mais correto. O São Paulo vai conseguir abater esse um milhão e meio de reais por empréstimo de uma temporada de uma série de dívidas que o Fogão tem para com o Tricolor. São três jogadores, Tietê, Lucas Perri e também Henrique Almeida. O São Paulo assegura que não vai desembolsar nada nesse momento e vai trocar esse valor do empréstimo pelo perdão de dívidas. Só para completar, e aí informações exclusivas e importantes. Nas últimas horas surgiram notícias de que o Dória, zagueiro que já passou pelo São Paulo em 2015, e Lianco, atleta com passagem pelas categorias de base do Tricolor e hoje no Southampton, seriam alternativas do São Paulo para 2023. São Paulo que busca um zagueiro. Conversei com o empresário do Lianco e também com o Júlio Cazares a respeito dos dois nomes. Primeiro sobre o Lianco, atleta que chegou a conversar recentemente com o Vasco e o Botafogo. O pai dele, o Marcelo Voivonik, que é também seu empresário, assegura que ninguém do São Paulo procurou. E está completamente descartada a volta do Lianco ao Brasil nesse momento. Ele até gostaria de atuar por aqui, mas o Southampton disse que ele fica. Sobre o Dória. Já viveu melhores momentos no futebol mexicano. Sempre foi titular absoluto, pelo menos desde que foi contratado. No ano de 2018, ele defende o Santos Laguna. Nessa temporada, muito mais reserva do que titular. Por exemplo, foram só sete jogos. Desde o início da temporada 2022, 2023, tem ficado muito no banco. Mas não cabe no São Paulo. De acordo com o Júlio Cazares, completamente descartado, nem foi cogitado. Jogador que ganha um salário extremamente alto no futebol mexicano. Júlio Aina me disse a seguinte frase, abre aspas. Temos o Rafinha e o Diego Costa para voltar. Se vier alguém, será com custo baixíssimo apenas para compor o elenco. Fecha aspas. Então, se você é São Paulino e se animou com a possibilidade de um grande zagueiro, não faz parte dos planos. Mas o São Paulo entende que com o atual elenco já vai dar conta, embora o Rogério Senna tenha colocado pressão para que se contrate jogador para essa posição. Só para fechar sobre o Tricolor, contar que o São Paulo emprestou o Pedro Lucas ao Paranoá, do Distrito Federal. Zagueiro formado na base, que esteve emprestado na temporada passada ao Vasco da Gama. Contrato com o São Paulo, se encerra em agosto de 2024. Bora falar agora sobre o Corinthians e Luan. Timão tentou, nos últimos dias, a rescisão do contrato de forma amigável com o Luan. E a proposta feita pelo Corinthians ao representante do jogador previa o pagamento de metade do salário da que ele vai ter direito até o fim da temporada. Luan ganha R$ 800 mil por mês. Se você multiplicar pelos 12 meses mais o 13º, você vai chegar à conta dos R$ 10.400.000. A oferta feita pelo Timão, de acordo com o jornalista Samir Carvalho, é de pagamento de metade dessa grana ou R$ 5.200.000. O Luan agradeceu a sugestão e disse não. Para ele é muito mais cômodo continuar no Corinthians recebendo os R$ 800 mil por mês do que ter direito a R$ 400 mil mensais, ainda que esteja disponível no mercado para buscar um outro emprego. Já percebeu que a possibilidade de ser reempregado no futebol brasileiro é das menores e o Luan não parece nem um pouco incomodado com a condição de um atleta que treina afastado do restante do elenco. Ele, o Everaldo, entre outros, estão treinando à parte, porque estão completamente fora dos planos do técnico Fernando Lázaro e também da diretoria. Um dos piores, se não o pior negócio da história do Corinthians em todos os tempos. operação de cerca de R$ 70 milhões. Foram R$ 29 milhões investidos para a aquisição dos direitos econômicos por apenas 50% do direito junto ao Grêmio e serão outros R$ 40 milhões pelos quatro anos de contrato. Só um detalhe importante, embora não fosse presidente na época, Duir Montero Alves foi o grande responsável pela contratação do Luan. Ele era diretor e convenceu o presidente André Sanches a fazer negócio, entendendo ou afirmando na época que o Luan mudaria seu status e recuperaria o futebol dos bons tempos com a camisa do Grêmio. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Palmeiras. Preciso te explicar sobre o excelente negócio feito pelo Verdão com o Kevin, o astro, o grande craque da Copa São Paulo de Juniores, jogador que já foi alvo de uma proposta de 10 milhões de euros do Shakhtar Donetsk. Esses 10 milhões de euros equivalem hoje a R$ 55 milhões. O Palmeiras recusou essa proposta. Mas agora vem a parte mais interessante. Sabe quanto o Palmeiras já gastou para contratar o Kevin, ainda que para as categorias de base? O investimento para a aquisição de 50% dos direitos econômicos foi de apenas R$ 400 mil. Jogador que pertencia ao Desportivo Brasil. O Palmeiras fez uma parceria com o clube e pagou esses R$ 400 mil para ficar com metade dos direitos econômicos. Já está no contrato a previsão de aquisição de mais 20% por R$ 1 milhão e o Palmeiras já decidiu fazer a compra desses 20%. Dessa maneira, tendo gastado R$ 1 milhão e R$ 400 mil, o Palmeiras vai passar a ter 70% dos direitos econômicos. E aí quero só ilustrar a proposta feita pelo Shakhtar com esse novo acréscimo de 20% a que vai ter direito o Palmeiras. 20% em cima dessa proposta de R$ 55 milhões equivale a R$ 11 milhões. O Palmeiras vai pagar por essa fatia apenas R$ 1 milhão ao Desportivo Brasil, ficando com 70% do valor de uma venda futura. E a ideia do Verdão não é vender o Kevin por agora, porque entende que assim que ele chegar ao time profissional e continuar se valorizando, vai render propostas ainda superiores aos R$ 10 milhões. É por essas e outras que investir em categoria de base é super importante, desde que você tenha caras capacitados para buscar esses jogadores como o João Paulo Sampaio. Só mais uma informação, também de acordo com o João Paulo Sampaio, o Palmeiras ainda não tomou a decisão sobre a aquisição de mais 20% dos direitos econômicos do Vitinho. Ao contrário do que tem sido publicado nos últimos dias, Vitinho é mais um jogador do time bicampeão da Copa São Paulo de Juniores. O Palmeiras tem 50% dos direitos econômicos e a aquisição custaria mais R$ 500 mil. A aquisição de mais 20% custaria mais R$ 500 mil junto ao Novo Horizontino. O Palmeiras está pensando, avaliando se vale a pena chegar a 70% em relação ao Vitinho, como fará com o Kevin ou se mantém 50% do valor de uma venda futura. E você, o que faria e o que pensa sobre os números que eu passei agora há pouco? Use o espaço para comentário, não esquece de deixar like, aquela coisa toda. Conto com vocês e com a audiência de todos no vídeo um pouquinho mais para frente, ainda nesse sábado, para trazer as últimas informações. Abraço, tchau!